Bem-vindos a mais um vídeo, a segunda parte do combate entre Raspberry Pi 2 e o Raspberry Pi 3. Hoje vamos testar PSP Dreamcast, o 3DO, que ainda é um emulador beta. Vamos testar o Mami com o jogo Tekken, que é um jogo 3D que exige bem aí do Raspberry Pi 3. Vamos ver se ele sai bem aí no Raspberry Pi 2. É isso aí, vamos para os vídeos. Tchau. Tchau. 3, 2, 3, 1, GO! Select your character. Select your fighting time. Você não pode se dar um o que você está fazendo. Você não pode se dar. Se você for! Abre o cara! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.